Quando o Seu Gilson descreve o local onde fazia caminhadas em 1987, ninguém imagina que esteja falando do parque da cidade. Mas quando fala da falta de estrutura, num piscar de olhos, reconhecemos de onde está falando. Como era antes? O que tinha de diferente, de bom, que não tem mais agora pelo que a gente está vendo? Eram os bancos que tinham para sentar aqui. E os bancos. Tinha banco lá para o lado das trilhas, né? Era maravilhoso a gente andar aqui. Tinha as lâmpadas, foram acabadas, né? Deteroradas. Agora tem essas aqui para inaugurar. Botaram aí o esporte, até hoje, né? Para inaugurar, né? Tem que ter uma quadra poliesportiva, uma, duas, quadra poliesportiva, um apoio lá, de onde a gente bebe água, lá na Casa dos Vigias. Em uma área de 17 hectares e às margens do Poti, o parque é uma das maiores áreas de preservação ambiental de Teresina. Mas sem segurança e deteriorado por falta de manutenção, esconde no meio do lixo e do abandono as mais de 120 espécies vegetais de árvores, arbustos e ervas, além da diversidade da fauna. A caminhada ainda é a atividade que movimenta o local. E só antes do anoitecer. O que está faltando aqui para melhorar? Porque o espaço é bom, mas a gente vê que falta ainda muita coisa, né? Está faltando tudo. Está faltando iluminação, está faltando atenção. Os locais são bons aqui para fazer esporte. Só que está abandonado mesmo, está entendendo? Aqui só dá a gente mesmo esse horário aqui da caminhada. Depois daqui, pronto, acabou. Acredito que há limpeza, infraestrutura, segurança, iluminação. Porque aqui à noite, por exemplo, que é um clima super agradável aqui em Teresina para nós estarmos fazendo atividade física, a gente não pode, porque não tem nem a iluminação e a segurança, se durante o dia já é indesejável, né? Imagina durante a noite. O que está faltando é tudo mesmo, porque a iluminação não está boa. Está faltando aqui um pouco mais de infraestrutura, né? Porque eu acho que é mais ou menos por aqui. Eu peço ao prefeito para vir olhar com bons olhos essa maravilha que é esse parque aqui.